Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, quero compartilhar com vocês, a gente está aqui fazendo uma cobertura de capim, gente, nos canteiros. Porque a gente precisou tirar a tela, devido aí muita sombra, gente. E a gente precisou retirar a tela e agora estamos fazendo aqui essa cobertura de capim para que a terra não fique tão ressecada e segura mais a umidade. É pouca, gente, o capim que a gente tem aqui, precisamos arrumar mais, porque são muitos canteiros, não vai dar para fazer em todos. Mas onde a terra é um pouco mais ressecada, a gente está fazendo aqui essa cobertura. Aqui tem umas mudinhas de corvo, que eu plantei aqui, eu já fiz. E a gente está aproveitando o tempo hoje. Choveu ontem e o tempo está bem fresco, não está tão quente. As mudas de corvo, vem bem pequenas. Tem aqui muda de alfaça, ainda para a gente plantar. A gente comprou as mudas bem pequenininhas, menorzinhas. E aqui tem coentro, não está tão bonito. Já terminamos de fazer toda a forração. Não deu para pôr em todos os canteiros. Só deu até aquele último canteirinho ali. Todo esse espaço aqui, ali daquela parede, para cá, pessoal, a terra é muito seca, é muito ressecada. A gente coloca bastante esteco, mas mesmo assim... Essa parte aqui, ó... Ainda vamos arrumar. A terra é bem seca. Aqueles pés de alfaça ali, eu vou arrancar todos eles. Esses daqui também. E a gente vamos colocar uma terra... Para plantar e completar aqui estes espaços. Mas eu gostei... Da forração aí de capim, ficou muito bom. Assim que a gente conseguir mais, vamos colocar aqui em todos estes canteiros que faltam ainda. Ali tem um canteiro de coentro. E aqueles dois últimos canteiros lá. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.